Na Vila Belmiro, deu Goiás 2 a 1 em cima do Santos. Pedro Raul marcou duas vezes para o Verdão, que chega a sua terceira vitória seguida e domingo que vem recebe o Flamengo na Serrinha Promessa de um grande espetáculo. José Carlos Lopes, como você resume essa vitória do Goiás sobre o Santos? Uma vitória da inspiração de Pedro Raul e da transpiração dos demais jogadores. O Goiás facilitou o jogo a seu favor ao marcar muito cedo, num cruzamento da Dável Monte, o gol do Pedro Raul, dois minutos. E a partida aí foi um sufoco, o goleiro Tadeu mostrando a sua categoria, fez muitas defesas. O Goiás sofreu com a marcação do lado do Soteudo e terminou o primeiro tempo num sofrimento danado. No segundo tempo, o Goiás teve um pouquinho mais de tranquilidade. O Jair Ventura ajustou a marcação e o Goiás sofreu um pouco menos. E acabou sofrendo o gol de empate na insistência do time do Santos. Uma jogada pela direita, o cruzamento do Mattson, ele foi tentar fazer um cruzamento, ela bateu no pé do Sávio e foi para o gol 1 a 1. Dava a impressão de que o Santos, a partir dali, tomaria conta do jogo. Mas não foi o que vimos. O Goiás finalmente encaixou um contra-ataque e a bola do Dada Belmonte pegou o Pedro Raul nas costas da defesa do Santos, que é uma defesa lenta. O Eduardo Bauerman não deu conta de segurar e ele, na saída do goleiro João Paulo, tocou de perna esquerda, fez um belíssimo gol para se tornar artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. E aí o Goiás manteve-se à frente, os 2 a 1 até o final, com 10 minutos de acréscimo, é bom que se diga. Muito sofrimento, muitas finalizações, muitos canteiros do Santos, mas na transpiração o Goiás conseguiu uma vitória heróica 2 a 1 sobre o Santos. Arthur Barcelos, como você resume essa vitória do Goiás por 2 a 1 sobre o Santos? Pasqueta, uma vitória do oportunismo e também da resistência. A resistência de sofrer durante o jogo quase inteiro e conseguir se manter durante a partida de uma forma competitiva. E por mais que sofreu bastante os ataques do Santos, não sofreu um empate eventualmente, mas depois buscou logo na sequência. E aí é que surge o oportunismo, o oportunismo do Pedro Raul. As duas chances que teve de atacar realmente, quando recebeu em boas condições, quando ele tem a qualidade realmente, ele aproveitou as chances, é um atacante que tem um aproveitamento realmente incrível. Quando ele tem a oportunidade, ele faz o gol e o gol é quase sempre decisivo, é o artilheiro do Brasileirão não à toa e também é um atacante que faz mais gols importantes, que mais dá pontes ao seu time e é realmente fundamental ele nessa campanha do Goiás. No ano colocado agora, realmente uma campanha muito importante, acima da expectativa e o Goiás realmente numa situação cada vez mais tranquila dentro do campeonato, longe da zona de abaixamento e agora com o artilheiro do campeonato. E o Pedro Raul, Arthur Barcelos? Você falou dele agora há pouco. Que nota merece o Pedro Raul no jogo? O que ele significa para o time do Goiás hoje em dia? Além dos números frios que você destacou há pouco, Arthur? E hoje, Pasqueta foi um bom exemplo do que é o Pedro Raul, não só pelos gols, mas também por tudo que ele entrega, né? Porque ele acabou sendo a referência do time respirar, porque não conseguiu sair por baixo, não conseguiu sair pelo chão. Então, as bolas longas do Tadeu eram realmente sempre para o Pedro Raul e ali ele realmente resistiu bastante à marcação, segurou muitas bolas. Nem sempre as jogadas saíram, mas ele fez o papel dele, fez o papel do pivô e além disso entregou os gols. Então, é realmente um atacante que não só faz os gols, faz gols importantes, mas também um ótimo centroavante. Ele oferece muitas coisas e é isso que a gente está vendo. O Pedro Raul, artilheiro do campeonato e também o melhor jogador do Goiás no campeonato. José Carlos Lopes, defina Pedro Raul, autor de dois gols hoje, contra o Santos e o segundo um golaço, Lopinho. O principal atacante do futebol brasileiro na atualidade, disputa com outro Pedro essa condição, que por jogar num time de menor investimento, cuja alimentação é mais deficitária, ela não é tão grande quanto do Pedro do Flamengo. Então, para mim, o principal atacante do futebol brasileiro na atualidade assimilou bem os elogios do técnico Tite da seleção brasileira, porque para muita gente os elogios foram importantes, né? Para uma negociação futura, para valorizar o passo do jogador, mas para o momento dele poderia ser aquela coisa de colocar o jogador em dificuldade, se ele não tivesse personalidade e ele está tendo essa personalidade para assimilar os elogios na véspera de uma convocação definitiva para uma Copa do Mundo e ele está fazendo realmente um campeonato quase perfeito. Pedro Raul é o grande atacante do futebol brasileiro na atualidade. Hoje, mais uma vez, ele vem numa sequência de gols marcados, depois o Arthur Barcelos ou você mesmo pode pegar essa sequência aí, de muitos jogos, dois anulados, um até eu achei que a bola bateu na mão dele, foi contra o Havaí, mas o gol do Atlético foi um gol legítimo. Então, uma sequência de gols em todas as partidas, mesmo contando esses anulados. Então, um jogador muito importante, num time de pouco investimento, ele faz a diferença, é o grande jogador do futebol brasileiro no momento, Pedro Raul. E no domingo, um grande evento na Serrinha em Lopes, 7 da noite, Goiás e Flamengo. É para o torcedor do Goiás recuperar aquele tempo perdido em Série B em Lopinho? Ah, com certeza, é para o torcedor lavar a alma, né? Três vitórias consecutivas, duas fora de casa, né? É uma coisa difícil você emendar duas vitórias seguidas fora de casa. Uma vitória contra o Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, contra o grande rival, esse time que cresce, que vai rivalizando com o Goiás aqui no Centro-Oeste, o Atlético Goianiense, um clássico que o Goiás estava precisando ir ganhar. E agora na Vila Belmiro, onde o Goiás tem vitórias históricas. Então, acho que o torcedor nesse jogo com o Flamengo vai lavar a alma. E aí, muita gente vai reclamar, tinha que ser no Serra Dourada, tinha que ser. Tinha que ser aonde está, gente? É na Serrinha. Eu também acho que o Serra Dourada é o palco dos grandes eventos, mas isso é uma discussão para depois, isso já passou. Então, é na Serrinha mesmo, onde o torcedor vai fazer a festa, e eu espero que seja um grande jogo e que o Goiás consiga realmente quebrar essa sequência invicta aí do Flamengo de muitos jogos. Pedro Raul, neste momento, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols e vai apresentar todo o seu futebol no domingo aqui contra o Flamengo. O Arthur Barcelos, e esse jogo domingo contra o Mengão, Gabigol e Pedro não vêm, mas tem o Pedro Raul, Arthur. Pois é, tem o artilheiro do Brasileirão, o artilheiro do momento no futebol brasileiro, um atacante que vive grande fase, e é claro que o Flamengo muito mais envolvido, muito mais focado na Libertadores, vai ter agora o jogo da volta, tem a Copa do Brasil também, mais uma decisão logo na sequência, então é um time que não tem tanto foco, até porque acabou vacilando na última rodada com o Ceará, então o Goiás precisa tirar proveito disso. Não tem os dois principais atacantes, o Flamengo, e ainda também com o foco todo voltado nas Copas. Então é uma ótima chance do Goiás chegar aí, quem sabe, a quarta vitória seguida pela primeira vez nesse brasileiro. As opiniões do José Carlos Lopes e do Arthur Barcelos. Goiás 2, Santos 1.